Música Converso agora com o vereador Tely Júnior do PMN que participa de sessão ordinária da Câmara Municipal aqui na Associação de Moradores da Vila Jayara e além de parabenizar o bairro pelos seus 69 anos trouxe outros assuntos importantes até a tribuna, no caso hoje aqui do Plenário Vereador Primeiro o senhor parabenizou a Jayara, prazer recebê-lo aqui na TV Câmara É um prazer falar à TV Câmara sempre e hoje nós estamos aqui mostrando o compromisso do Legislativo com essa região que é a Vila Jayara Vila Jayara é a mais importante da nossa cidade, ela tem o apoio do Legislativo, do Executivo e o nosso olhar está perto do povo, dos moradores daqui A prova disso é que a Câmara hoje está aqui na sessão solene Outros assuntos que a gente trouxe também é debater em um requerimento que eu fiz para a audiência pública para debater a inauguração do Centro de Convenções Centro de Convenções fechado, não inaugurado, a obra demorada para o seu lançamento tem trago alguns prejuízos para a rede hoteleira E o Conselho Municipal de Turismo, eles procuraram o nosso gabinete para poder movimentar essa conversa para poder abrir como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Então a gente fez esse requerimento, mostrou a importância de debater isso mostrou aquilo que os empresários da rede hoteleira passam e com certeza a esperança que temos da inauguração desse centro ainda esse ano O vereador disse que vai enviar convite da audiência pública para representantes do governo de Goiás O objetivo, segundo ele, é buscar maiores esclarecimentos a respeito da conclusão das obras do Centro de Convenções aqui de Anápolis O governo do estado vai ser convidado, não sei se vai ser o próprio governador que virá discutir isso se vai ser um representante dele, se vai ser o secretário de desenvolvimento econômico mas que vai ser encaminhado o convite, vai ser encaminhado Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti